Aplausos Era só o que eu queria E ela jurou Desfilar pra mim Minha escola estava tão Bonita Era tudo o que eu queria ver Em retalhos de setim Eu dormi o ano inteiro E ela jurou Desfilar pra mim Mas chegou O carnaval E ela não Desfilou E eu chorei Na avenida eu chorei Não pensei que mentia A cabraxa que eu tanto amei Mas chegou 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 Meu carnaval E ela não Não desfilou E eu chorei Na avenida eu chorei Não pensei Não pensei que mentia A cabraxa que eu tanto amei Não pensei que mentia A cabraxa que eu tanto amei Tanto amei Não pensei que mentia Não pensei que mentia A cabraxa que eu amei Eu amei Eu amei Não pensei que mentia Não pensei que mentia Não pensei que mentia Eu amo